Música Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é o Dias com mais um vídeo, era mais um vídeo pra vocês Dessa vez aqui estamos no Zula, clã, um videozinho de Zula E dessa vez aqui a gente vai abrir uns baralhos Que eu comprei aqui, ganhamos aí Um QX, um ZP aqui Um EP aqui no Zula, e vamos abrir Alguns baralhos, ver se a gente ganha algum item raro Ou alguma coisa da hora, clã, vamos que vamos Eu tô jogando aqui com a WP Cara, e também com a SKL Mano, e eu comprei Qual que é o arma que eu comprei, velho? Eu comprei a M4 também, mano, deixa eu ver se tá aqui na M4 Cadê, cadê, cadê Eu tinha comprado aquela Essa M4 aqui também, eu comprei, velho A M468, velho, ela é muito boa também Tô jogando de SK, eu tô jogando de SK E tô jogando com essa M468 Que são as armas que eu achei mais da hora, clã Então, vamos que vamos, vamos que comprar Aqui uma, a SK é boa também, né Galera, você aproveita aí e comenta Qual arma você acha mais da hora No Zula, aquela que eu tô começando a jogar agora no jogo E não sei quais são as melhores armas do jogo Então, comenta aí uma arma que você acha muito boa Muito roubada Que nós vamos testar, beleza, clã? Então, vamos lá Vamos abrir aqui os baralhos que eu tenho Eu comprei um baralho de cada Eu comprei um baralho de cada Comprei um de ouro Comprei dois de ouro Dois de prata e um de bronze, clã, beleza? Então, vamos começar aqui pelo de bronze Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Vamos aqui abrir o de bronze Ganhamos um cavalo marinho Uma skinzinha bacana Uma skin da Glock Dragon 9 Gorila surfista E ganhamos uma mira reflexo pra Spice 12, mano Nada que eu uso, velho Nenhum arma dessas eu uso, mano Talvez a Glock eu vá comprar em breve aí Mas, é, não foi nada bom pra nós agora Vamos abrir esse daqui agora Baralho prata Ó, veio um item comum aqui já, ó Uma mirinha pra, é, KTR 35 Ganhamos a Sheetek Tigue, ó, uma skin de Sheetek, mano Já é bom, hein Skin pra Sheetek, ó E ganhamos uma mira pra XM8 E uns adesivosinho da hora, mano Tá bom, mano Tá bom, tá bom Vamos lá abrir esse baralho de ouro aqui agora Clã, vamos ver o que vai dar bom Ó, tudo em... Ó, dois raros, mano Aí sim, hein Opa, deu bom, hein, clã? Deu bom aqui porque a gente ganhou essa skinzinha aqui É rara, né, tempestade E ganhamos uns adesivos da hora, mano Dragon Ganhamos aqui logo E acessório logo, mano Ganhamos também uma mira laser, né Pra M6 Eu queria... Eu queria uma... Item, velho Pra minha Alp e pra minha Scar, mano Mas não tá vindo nada pra Alp e pra Scar, velho Tá foda Vamos abrir aqui o baralho prata Um raro, dois em comum Pra cá 47, mano Boa, velho A gente ganhou uma mirazinha pra cá 47, bacana Ganhamos essa skin aqui da Turquia Da MP MP7 mesmo Não sei se não, se essa arma é boa Ganhamos outra skin Outra skin de Glock E... No mais é isso, mano Vamos abrir aqui a última Nosso último baralho Que é o baralho Que veio baralho de ouro Com uma skin também garantida Vamos que vamos, clã Lendário Ô, moleque Ganhamos uma skin lendária Da G36, velho Ai, botei fé Ganhamos também uma da Sheetec E ganhamos uns adesivos E um acessório, mano Cara, mas eu não sei se a G36 É boa, mano Será que é boa? Vamos jogar uma partida de G36 Eu vou comprar aqui a G36 A gente já vai jogar com ela E já vamos equipar a skin lendária, mano Cadê a G36? Principal Armas Cadê a G36, clã? Colocar a rifle, né? Ordenar pro assalto Tá aqui a G36, mano Ela é 7200 Vou comprar só por 24 horas Só pra gente fazer um teste Pra gente ver se ela é OP mesmo Vou colocar a mochila Cadê a nossa G36? Na verdade, eu podia equipar ela por ali mesmo, né, cara? Vamos colocar ela aqui no nosso slot 3 G36 equipada Como é que a gente faz pra equipar a skin? Customizar Cadê a G36? Ó A gente vai equipar esse acessório E a skin lendária Olha, cara! Nossa, mano! Carai, cuzão! É OP demais, hein, cuzão! Vamos ver Ó, ganhamos aqui um adesivo na shotgun Ganhamos nada na M4 Nada na pistolinha Na Desert Galera, essa skin aqui eu ganhei na Desert antes Quando eu comprei Nada pra faquinha Nada pra essa faquinha Até HE O cara coloca até bagulho na HE, mano Nada na... Cara, nada na SK, mano Mas vamos lá, cara Vamos jogar com a G36 aqui Procurar um mata-mata Achamos aqui Mata-mata Mata-mata-metrô, velho Mas eu acho que metrô é um... O cara não gosta do metrô, mano Vamos procurar outro Outro modo de jogo, mano E vamos que vamos que Entramos nesse mapa aqui Docas, cara Que tá um tiroteio do cacarai, mano O meu time tá todo recuado aqui E entramos aqui Só pra gente telar aqui Meu Deus, cara Só pra gente dar uma olhada aqui Nessa skin aqui da G36, mano Que é uma arma que eu não jogo muito no jogo Não pretendo jogar muito com ela Porque eu não achei ela tão boa assim Quanto as outras, né, clã? Então Pegamos uma aqui já Ela não é uma arma que eu achei tão roubada Quanto a M4 e contra a SK A SK eu achei... A SK eu achei muito boa, velho Mas a G32 Eu não achei ela tão... Ela tão forte assim, tá ligado, clã? Só porque eu falei que a arma não é forte Tô matando todo mundo agora Tô cegão, mano Mas cego que já tá o bá, clã Ninguém tá me vendo, clã Ninguém tá me vendo aqui, clã Tamo no maroto, hein Serial killer já pra nós, clã E vamo que vamo, mano Cara, essa skin é bonita, mano Uma skin lendária a gente já ganhou Eu queria mesmo ganhar a skin lendária da Sheitek, mano A skin lendária da Sheitek é OP, mano Da Sheitek Então da AK Ou daquela M464 Eu acho que é isso, M464 E vamo que vamo Eu pretendo trazer bastante vídeo de Zula agora no canal Tô jogando bastante Tô já OPando nível 7 Eu peguei nível 7 hoje Pretendo pegar até o nível 10 hoje Ixi, acabou, mano Beleza A gente só entrou aqui só pra gente ver a skin da arma mesmo Eu não jogo muito de G36 Não sou bom de G36 Tô jogando mais de Scar E aquela M464 Que são as armas que eu tô curtindo jogar Então, galera, espero que eu tô curtindo o vídeo Caso você gostou, já sabe Deixa aquele seu likezinho pra fortalecer Ganhei a Sheitekzinha marota Ganhei também uma arminha aqui A ARX-160 E, galera, comenta aí qual arma que você acha mais da hora Que no Zula que você jogou e achou boa aí Pra eu comprar e testar, beleza? Tamo junto Ganhamos nossa primeira skin lendária no jogo Deixa seu like pra fortalecer Se você gosta de vídeo de Zula Se você quer live de Zula E mais vídeo de Zula Vou deixar o link pra você baixar o Zula E também na descrição do canal É nóis, tamo junto Valeu Fui, clã